As donas de casa estão sofrendo bastante com o tempo úmido. Tá difícil conseguir secar as roupas no varal. E quem comemora são as lavanderias. Em Arasatuba tem estabelecimento que viu o movimento dobrar em apenas uma semana. Encontrar roupa seca no varal não tá sendo fácil. Tem gente até improvisando pra não ficar sem nada no armário. Neste apartamento tem camisa pendurada até na rede de proteção. Nesse outro a varanda está lotada de roupas. O clima úmido que dificulta a secagem das peças tem feito o serviço nessa lavanderia aumentar mais de 10%. É porque na lavanderia essa máquina aqui não para de trabalhar. A secadora é o que agiliza a vida da dona de casa. As peças que são colocadas aqui saem sequinhas em até 20 minutos. A gerente da lavanderia diz que as peças que mais chegam aqui são as roupas de cama. Que demoram bastante pra secar em casa. As peças que vão em água, essas a gente tem como, né? Tem máquina, tem secadora. E às vezes o cliente, ele tem que ter rapidez na roupa, né? E em casa ele não tem esse recurso. Muitas das vezes a gente consegue pegar de manhã e entregar à tarde. Mas a gente descobriu que também dá pra terceirizar só a parte mais importante desse serviço. A Bruna pega as roupas sequinhas na lavanderia. Mas nesse tempo úmido, ela só traz as peças para secarem aqui. É porque o trabalho pesado mesmo de lavar a roupa é feito em casa. Não sei o que seria de mim sem a lavanderia nesse tempo de chuva. Como é que fica a vida da dona de casa? É complicado. O tempo complica bastante, mas a lavanderia facilita muito. Na lavanderia, onde a Bruna leva as roupas apenas para secar, existe a opção de lavar também. Mas esse momento final de secar as peças é o que tem atraído mais os clientes. Por isso, o movimento aqui dobrou. Esse tempo de chuva e esse clima ajuda, não vou negar não. Pra mim, poderia ficar chovendo o resto do ano, porque realmente o volume cresce e aumenta consideravelmente.